Olá, muito boa noite! Estamos começando mais um programa Cultura Debate. Hoje recebendo o prefeito de Monte Negro, Carlos Eduardo Miller, o Cadu. E você pode participar, fazer perguntas de duas formas. Através da fanpage no Facebook, que é facebook.tv Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998-24-0324. Repetindo, WhatsApp 998-24-0324. Não adianta ligar, é só pelo WhatsApp mesmo. Boa noite, prefeito. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Leandro. Estás, espectadores da TV Cultura. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Mais uma vez e ao mesmo tempo primeira vez, porque da última veio aqui como prefeito em exercício, vice-prefeito em exercício no cargo. Mas agora é prefeito. E aí eu já te encaminho, prefeito, a primeira pergunta que é a seguinte. Naturalmente é muito diferente planejar um trabalho quando se tem, quando se vislumbra 180 dias, ou agora que se tem mais de três anos pra trabalhar. Essa diferença existe? Essa diferença já tá clara na cabeça do prefeito pra começar esse trabalho, que agora sim é de, vamos dizer assim, no mínimo médio prazo? Já, Leandro. Já tem uma definição. Nós vimos trabalhando a questão dos 180 dias como um período de ajuste, período de recuperação de algumas etapas do processo dentro do município. Já tínhamos alterações de quadro, já tínhamos posicionado alguma questão de orçamento, estrutura de secretarias, algumas situações que já tínhamos definido, mesmo sendo 80, 70 dias o prazo que nós tínhamos pra trabalhar. E depois que aconteceu todo esse processo aí de impeachment do prefeito Aldana, nos abre um horizonte de mais tempo, mais três anos aí pela frente, enfim, pra poder trabalhar com mais tranquilidade. Então já tivemos duas reuniões de secretários, uma na semana passada e hoje teve uma outra, já com pautas bem diferentes, antes a gente fazia a reunião de duas horas, passando o assunto com todos os secretários, agora a gente definiu já a estrutura, é uma reunião de secretários de uma hora e essa uma hora posterior a gente está focando com as secretarias pra já definir os seus planejamentos até o final do ano. E nesse planejamento até o final do ano, onde a gente está com o orçamento reduzido, com uma estrutura de pessoal reduzida, enfim, sem investimento a fazer o município mais trabalhar naquilo que é necessário, e já planejando também o ano de 2018. Então assim, já nos dá uma maneira de olhar pra frente, de pensar algumas coisas, de definir algumas situações. Quando o senhor assumiu a prefeitura, naquele processo temporário, foi tudo muito rápido, em questão de poucas horas, ou talvez minutos, o prefeito tem que se apresentar, tem que tomar posse, ouve o afastamento do então prefeito Aldana, e as mudanças, naturalmente, foram acontecendo aos poucos. Não foi de uma hora pra outra que o prefeito chega lá e demite secretários e troca, não, as coisas foram acontecendo lentamente. Daqui pra cá, houve um outro processo, querendo ou não, com o impeachment em andamento, aí sim já se sabia, a partir daquela data ali, se os vereadores caçarem o prefeito. Bom, a partir de então, nós teremos esse trabalho a ser feito. Esta equipe que hoje está lá, estes secretários e mesmo os diretores, devem permanecer ou ainda estão sendo avaliados e podem, ainda não é a equipe ideal que o Cadu considera pra sua equipe de confiança. A equipe ideal, dá pra dizer que sim, são pessoas de muita confiança, né, a gente escolheu nesses últimos 45 dias, praticamente assim, as pessoas que a gente achava que poderiam, de alguma forma, contribuir muito positivamente pra administração. Então, hoje lá, como secretário e pra gente, estão demonstrando muita confiança, muito comprometimento, estão alinhados com aquilo que a gente está pensando, né, de trabalhar dentro da legalidade, de trabalhar dentro, fazer o mais com o menos, que é o que a gente tem hoje, né, e algumas estruturas a gente vai ter que fazer umas mexidas também, até pelo fato de, eu tenho que enxugar a máquina, não adianta, eu tenho que melhorar a capacidade financeira do município, e pra isso eu tenho que enxugar a máquina e redistribuir isso dentro do material humano que eu tenho, né. Infelizmente, é uma situação que se tem que pensar, né, não, 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 não está sendo escolhido, ou aqueles que saíram, saíram por, 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 por alguma divergência, política, alguma coisa, não, não, é reestrutura mesmo, tanto que, se nós olharmos o quadro hoje, muito dos servidores, a gente está, é, 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 buscando pra assumir esses postos lá, porque não adianta, eu tenho que fazer uma estrutura mais enxuta dentro da administração, eu tenho que melhorar uma estrutura administrativa mais objetiva, né, e, Leandro, até o final do ano vão ter mudanças, sim, no quadro, vão ter mudanças que a gente é obrigado a fazer pra oxigenar a máquina e fazer uma administração melhor pra 2018. Então, assim, não parou ainda as mudanças, não vão parar, e a gente vai analisar caso a caso, sempre com muita cautela, né, respeitando as pessoas, é o nosso lema, e eu passo isso pros secretários, se houver necessidade de tirar alguém, vamos tirar com respeito, né, e isso a gente vai fazer, e eu tenho que trabalhar isso até dezembro, pra começar 2018, de uma maneira tranquila e já definida o que a gente tem pela frente. Você tem o perfil de um homem de diálogo, é, e hoje, fica até difícil de, nesse primeiro momento, apontar quem é a oposição, por exemplo, na Câmara de Vereadores, porque num primeiro momento, parece que os dez vereadores apoiam este governo de alguma forma, mas é natural que na composição política, os vereadores, especialmente os partidos, façam pedidos e indicações de nomes pra ocuparem cargos. Como é que funciona essa relação? O prefeito conversa, o partido indica, e aí o prefeito tem que aprovar esse nome, há essa negociação? Nós tivemos uma primeira reunião, no dia 14 mesmo, foi uma de tarde com os dez vereadores do meu gabinete. Eu chamei os dez vereadores lá pra gente abrir o diálogo e abrir essa relação mais transparente. Falando pra eles da necessidade de melhorar a estrutura do município e de melhorar essa relação do Executivo com o Legislativo. O nosso discurso foi bem claro, inclusive na noite do impeachment, quando eu fui empossado lá às duas horas e cinquenta da manhã, eu acabei comprometendo vereador pra vereadora e usando uma frase, é momento de somar e não de dividir. E essa frase não é pensando no Cadu como prefeito ou na composição do Executivo com a composição do Legislativo, não, é pensando na comunidade. Ela não pode viver mais um momento de turbulência, mais um momento de dúvida quanto aquilo que o Executivo e o Legislativo podem oferecer pra eles. Nós sentamos dia 14, definimos algumas situações, vamos ter divergências, certo que sim, mas a gente definiu que nas quintas-feiras a gente vai se reunir às oito horas da manhã no meu gabinete pra analisar o que tá acontecendo na semana, definir situações se possa dar um resultado mais positivo pra comunidade. Uma das coisas que a gente conversou muito com os vereadores e tem o entendimento deles, as indicações, a gente sempre pediu, indiquem por competência. O município hoje precisa de pessoas que deem resultado. A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam, muitas pessoas que contribuíram muitas vezes com a eleição, que fizeram com que um vereador em algum momento de alguma localidade fizesse mais votos, que o prefeito, que o vice-prefeito trabalharam e fizeram mais uma composição de votos, alguma coisa assim. Mas eu também tenho que analisar onde eu posso encaixar essas pessoas e o meu pedido foi pros vereadores assim, quando vierem pra indicar ou via partido ou via uma indicação do próprio vereador mesmo, mas que indique por competência, pra aquela cadeira ser usada por alguém que dê o resultado que o município precisa e que a comunidade tá precisando. Hoje o Montenegro não pode mais trabalhar numa questão assim, não, aquele lá é indicação do fulano, mas qual o resultado efetivo que ele tá dando pra comunidade. Nós não podemos ter desperdício de dinheiro público hoje com funcionários que não entreguem aquilo que a gente tá propondo. Então, essa conversa com os vereadores tá muito tranquila, tá muito clara, é o momento de parar e olhar pra cidade. Qual é o tamanho prefeito do rombo que existe hoje nas contas do município? Assim que o senhor souber, se ainda não sabe, vai tornar isso público? Quer dizer, pelo menos até o final do ano, Montenegro vai saber de forma clara qual é o déficit previsto pra esse ano e a perspectiva pros próximos anos? Nós temos uma perspectiva já pra esses meses agora em torno de 12 milhões o déficit. De déficit. De déficit, tá? Até o fim do ano. Agora, podendo chegar no final do ano em torno de 20 milhões. A gente tá trabalhando pra diminuir isso. Como a gente tá trabalhando pra diminuir isso? Secretaria da Fazenda e as demais diretorias estão trabalhando no sentido de buscar os valores que estão na dívida ativa. Nós temos uma dívida ativa hoje de 82 milhões de reais. Então, a gente quer fazer uma aproximação, tratar uma negociação com a comunidade. Esses valores não vão ser valores pra que não sejam impagáveis pra aquele contribuinte que tem uma dívida, mas que a gente possa dentro da legalidade fazer uma negociação pra que possa ser paga essa dívida. Então, a gente tem uma perspectiva de poder arrecadar aí um valor. A gente também tem a questão do ISS sobre os cartões, enfim, essa legislação nova que tá tendo. a gente tá com o projeto de lei pra ser encaminhado pra Câmara e outras formas também de trazer recursos pra dentro da administração não em forma de aumento de tributo, não, mas em valores que a gente tem capacidade de recuperar sem atingir o contribuinte. mas fazer a recuperação de valores que a princípio estariam fora do alcance dos cofres, mas que a gente possa tratar isso com o contribuinte pra trazer isso pros cofres do município e amenizar o impacto do déficit. O total do déficit pode chegar a 20 milhões. Pode chegar a 20 milhões. A gente tá trabalhando pra que isso não aconteça, tá ajustando tudo, tá estancando, reduzindo o pessoal, infelizmente, a gente sabe que a crise ela é grande, a área do emprego tá bem complicada, mas a gente vai ter que fazer um enxugamento muito grande pra que as coisas se tornem viáveis pra gente de município. Onde é que tá o maior gargalo desses, projetando entre 15 a 20 milhões, por exemplo, onde é que tá o maior gargalo disso? A gente teve uma queda na arrecadação, teve queda na arrecadação, o retorno do CMS em alguns meses não foi previsto, o ISSQN também caiu, a gente vinha de uma crescente na construção civil e isso estagnou nos últimos dois anos, então teve uma queda, e a gente tá esperando agora que no início de 2018 isso retome, o CMS, a economia venha crescer e a gente possa retomar isso. O índice de participação dos municípios no ICMS foi divulgado ontem, me parece, a perspectiva para 2018, o número, o índice em Montenegro, por exemplo, caiu de 0,5%, 0,7548 para 0,7131, o que dá menos 5,5% aproximadamente. Exatamente, a gente cai da 21ª posição para a 23ª posição, isso para nós não é nada bom olhando um cenário de futuro, então a gente já tem um 2018 de preocupação, esperamos que a economia reaja, que reaqueça a economia, que as empresas retomem a capacidade de produção e que o consumo interno também aumente, porque nós temos aqui uma característica de empresas que trabalham tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Sempre é bom quando o mercado externo está aquecido, porque as vendas são boas e mantêm a mão de obra, mas tem que ser bom também no mercado interno, porque esse é o valor que nos dá o retorno do ICMS, o produto de exportação ele é um produto que nos dá o benefício da lei Candir, que é um valor muito baixo, então o que nos dá o retorno da produção das empresas locais aqui é o que circula dentro do país, então nós temos que ter uma perspectiva de crescimento interno, que a economia aqueça e que a gente possa ter uma retomada de novos empregos, novas indústrias, a instalação de novas indústrias em Montenegro, quando se fala em instalação de novas indústrias em Montenegro, a gente logo pensa em capacidade de empregabilidade em torno de 300, 400 funcionários, não, mas a gente tem indústrias querendo se instalar em Montenegro com 80, 100, com perspectiva de começar com 30, em 3, 4 anos estar com 150, então tem essas perspectivas para a gente trabalhar e poder pensar num futuro um pouco melhor, mas a gente vai passar um período bem crítico, infelizmente não podemos negar à nossa comunidade que grandes investimentos na cidade não vai ter, a gente não vai conseguir fazer isso, porque tem que atender a saúde, tem que atender a educação, tem que atender a infraestrutura, mas novos projetos a gente vai trabalhar muito na questão de captar recursos federais, de preferência em contrapartida, para poder fazer alguma obra de melhoria no município ou alguma obra nova no município. O senhor é pai e um pai, por vezes mesmo que não quisesse, tem que dizer não para o filho. Exatamente. O Cadu está começando agora como prefeito e como eu disse, hoje não tem oposição, o volume de elogios é muito maior que o volume de críticas, mas o senhor está preparado para diante desse quadro de dificuldades econômicas, daqui a pouco ter que começar a dizer não e a tomar medidas impopulares que possam haver a ser inclusive criticadas pelas pessoas, mas que o senhor possa defender que seja o melhor para a cidade? Estou preparado mesmo, porque eu acho que antes de tu dizer o não, tu tem que deixar a comunidade muito esclarecida e o nosso governo vai ser um governo de transparência. Então a gente vai estar sempre usando esses espaços que a gente está tendo com vocês para deixar a comunidade muito certa daquilo que a administração está fazendo. Os nossos secretários também estão sendo instruídos para que não prometam aquilo que a gente não tem na mão para entregar. A comunidade tem que estar ciente de que o município, assim como o Estado e a União, estão passando por uma crise. Nós ainda, felizmente, estamos conseguindo cumprir todos os compromissos que nós temos. A folha de pagamento dos funcionários está em dia, na sexta-feira vai estar na conta. Hoje mesmo saiu uma nota da FAMURS pedindo para o Banrisul liberar a parcela do ICMS amanhã, dia 27, para que os municípios tenham a garantia de pagamento da folha dos seus funcionários, coisa que aqui a gente já está com ela garantida desde a semana passada. Então, são ajustes que a gente está fazendo. A gente já está dizendo alguns não, mas de forma muito clara, muito transparente e muito objetiva. Não é um não para dizer não, é um não por uma necessidade. E isso a gente vai sempre estar muito aberto com a comunidade, vai estar muito aberto com aquelas pessoas que vierem nos perguntar e querer também ter um entendimento. Nós temos que olhar o cenário local, mas também não podemos esquecer o cenário mais amplo de Estado e de União. Nós somos o centro da cadeia produtiva, porém, todo recurso arrecadado vai para a União e ele retorna para nós de uma forma muito menor. então nós temos problemas na educação, temos problemas na saúde, temos problemas de infraestrutura, temos problemas para investimentos, enfim, mas tudo isso a gente está conseguindo cumprir. Hoje é tarde mesmo a gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação e a sua equipe, a gente teve um pequeno incremento de 2016 para 2017 na área da educação, onde vem um retorno de valores maior, que é o Fundeb, e aí entrou no detalhe da merenda escolar. Merenda escolar é um valor alto, porém necessário, e que o governo federal nos repassa apenas 36 centavos por aluno. E o restante é recurso livre do município. Então, o que vai ser feito? Vai diminuir a merenda escolar de jeito nenhum, vai se fazer uma readequação, certo? Para que as crianças continuem sendo bem alimentadas, continuem tendo uma capacidade nutritiva, enfim, a preocupação sempre vai ser. Que é o que a equipe já vem fazendo, troca uma fruta por uma outra fruta da estação. Perfeito, é isso aí. Esses ajustes a gente vai fazer. Então, são coisas que não vão fazer, nós não vamos tirar nada de ninguém, nós vamos fazer ajustes como a gente faz na nossa casa. Se eu comia uma pizza duas vezes por semana, eu vou ter que comer uma só. E assim vai ser dentro do município. E essa preocupação, Leandro, claro que quem está na linha de frente do governo sempre é bom dar notícia boa. isso eu estou aprendendo. O não, ele é um, hoje na nossa administração ele é um mal necessário. Eu tenho que dizer não muitas vezes para poder proteger o que eu tenho de estrutura administrativa hoje. Senão eu não vou conseguir fazer. E aí, se eu não disser não agora, o ano que vem vai ficar mais difícil. O ano que vem eu não vou ter nem como dizer não porque eu não vou ter nem o que fazer. então agora a gente vai definir prioridades, vai, esses três meses aí, outubro, novembro, dezembro, nós vamos trabalhar muito na questão prioridade do município. Nós temos um déficit de melhoria nas ruas para recapeamento, tapa-buraco, enfim, hoje sentamos com as Secretarias de Serviços Urbanos para readequar o orçamento de combustível até o final do ano e a compra de material de asfalto para poder fazer recapeamento. Eu quero pelo menos dar até o final do ano uma cara um pouco melhor para a cidade. Eu não vou conseguir deixar ela linda como a gente merece, mas eu vou deixar ela numa condição melhor para que a gente possa ter uma cidade melhor. Chegamos ao ponto do diretor de trânsito dizer aqui que não tem nem tinta, né? Não temos tinta. São coisas básicas que a gente precisa. Não temos tinta, não temos material de cinturização, eu não tenho asfalto, então a gente vai fazer um trabalho para comprar o asfalto agora, né? Diz eu tenho uma capacidade até um certo momento, depois eu não tenho, eu tenho que readequar o orçamento para ter dízimo até o final do ano. Então são situações bem delicadas, né? Que a gente tem que ser transparente com a comunidade, né? A saúde está indo bem, está funcionando, está tudo acontecendo, porém a gente tem limitações, né? Hoje a gente não tem algumas especialidades aqui em Montenegro que tem que agendar via Estado, isso demora, a população sofre com isso, né? Então a gente quer trabalhar para que as coisas começam a melhorar, a Secretaria da Saúde encaminhou um pedido para o Ministério da Saúde para a gente ser contemplado com mais médicos, né? Então de repente pode vir aí, o pedido foi de oito, a gente está vendo o que pode vir para Montenegro porque o Montenegro não foi contemplado outras vezes. Então são ajustes que a gente está fazendo na administração para que se tem alguns benefícios e se possa entregar esse benefício de uma forma melhor à comunidade. Muito bem, Priscila, temos participação de telespectadores, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Cadu, bem-vindo agora como prefeito aqui na TV. Muito obrigado, Priscila. Falando dessa questão da autoestima da população, a Luísa do bairro Timbaúva pergunta, na verdade ela afirma que Montenegro ultimamente tem sido notícia por fatos negativos na grande mídia, né? O senhor pretende reverter este quadro e quais são as ações da prefeitura, o senhor acabou de falar algumas, mas quais são as ações de forma geral da prefeitura para recuperar essa autoestima do Montenegrino que está tão em baixa com os últimos acontecimentos, não só do último ano, mas dos últimos anos. Bom, Priscila, como é que é o nome da nossa amiga? Luísa do bairro Timbaúva. Bom, Luísa, essa recuperação da autoestima ela vai de encontro àquilo que a gente vai falando, é o diálogo com a comunidade, a aproximação, esse nosso, o Executivo Municipal está muito perto das comunidades para entender o que está acontecendo, né? Infelizmente, eu não consigo fazer um grande evento no final do ano para comemorar o encerramento de uma fase e começar outra, né? Nós vamos ter um Natal, né? Talvez não no tamanho que o Montenegro merece, mas vai ter um Natal iluminado, vai ter uma participação da Intensão de Jogo Privada para fazer algumas coisas assim. Mas o que eu mais peço para a nossa população também é que a população ajude a resgatar a sua autoestima, né? A população volte a acreditar em Montenegro, a população possa pensar que o município, ele tem muito a oferecer e não parte só do Executivo, parte de um todo, né? E eu peço sempre, nas minhas conversas, que a população também reaja a esses momentos difíceis que a gente teve, né? Para que a gente possa tirar essa imagem de períodos ruins e trazer períodos bons, né? Eu digo assim, um belo exemplo foi no dia 20 de setembro. Nós não tínhamos uma programação da Semana Farroupilha, não tínhamos uma estrutura de desfile montada e com a força do tradicionalismo, da ATM, dos CTGs, das entidades tradicionalistas, se conseguiu fazer um belo desfile de 20 de setembro, se colocou muitas famílias na Ramiro Barcel de novo e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente conseguiu fazer um desfile muito bonito sem recurso público. Tem mais perguntas? Nós temos mais algumas perguntas, mas em função do tempo não vai ser possível fazer todas, nós temos uma que eu acho que envolve boa parte da população, a curiosidade da população. O Marcos do Bairro São João pergunta, prefeito, teremos teatro Roberto Ataíde Cardona até o final do ano ou é impossível? Bom, Marcos, a nossa vontade é muito grande de ter o teatro de volta. Nós tivemos ontem uma expressão do Corpo de Bombeiros aqui no teatro, onde fizeram alguns apontamentos e amanhã tem mais uma reunião também, porque tem uma questão do PPCI conjunto do teatro, da biblioteca e da própria Fundarte, então eles analisaram o conjunto, né? Como tem saída de emergência para a Fundarte, saída de emergência do teatro, saída de emergência da biblioteca, eles olharam o conjunto. Então amanhã tem uma reunião agendada de novo com o nosso secretário de obras, junto com o Corpo de Bombeiros para ter uma definição, para ter uma definição do que pode ser feito, porque a princípio o que a gente está apresentando para eles é um projeto onde se estanca ali a parte de entrada, com tapumes e não tem acesso àquela obra da biblioteca, e faça a circulação com toda a segurança possível. Mas também a gente depende dessa análise técnica dos bombeiros para que a gente possa ter o nosso teatro de volta. Nós temos um empecilho também na questão da conclusão da biblioteca, que a empresa que está na obra ela não é uma investigada, mas o processo da biblioteca foi confiscado pelo Ministério Público, então nós não podemos fazer nenhum tipo de contato ou negociação com essa empresa, tem uma vinculação de uma obra da João Pedro Stagleder, da escola, que o recurso está disponível e eu não posso dar continuidade a isso, porque se eu pudesse dar continuidade, se o Ministério me autorizasse a dar continuidade, nós concluiríamos a biblioteca. O recurso está disponível, a empresa está disposta, porém, são dois empecilhos que eu estou tendo aí, então amanhã o secretário Argos tem uma reunião com os bombeiros para que a gente possa dar continuidade nesse processo e o meu desejo posso dizer a todos que é assim, ter duas situações, eu poder ter a biblioteca aqui no centro de novo, o teatro funcionando e quem sabe num futuro próximo um restaurante no Parque Centenário. Perfeito, muito boa noite, o tempo está encerrado, vocês estão me fazendo sinal aqui, muito obrigado e até a próxima. Estou sempre convidado para participar aqui, periodicamente, o senhor vem aqui conversar com a gente e quando o senhor conversa comigo está conversando com os mantenegritos. eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, caso Priscila tenha algumas outras perguntas que querem me encaminhar depois, eu peço para as senhoras de comunicação responder, deixar em contato por e-mail, alguma coisa assim, mas a gente vai estar à disposição também na Prefeitura, em outros canais aí também, para que a gente possa sempre estar dialogando com a comunidade, deixando com o maior esclarecimento possível para que a gente possa deixar a comunidade satisfeita com aquilo que está fazendo e feliz por ser Monteregrino. Que bom. Boa noite, Priscila. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cadu. E boa noite a todos que nos acompanharam de casa. A todos que nos acompanharam de casa, uma excelente noite. Nós voltamos na terça que vem, às oito da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá. Legenda Adriana Zanotto